Avenida lá na cidade de Luiz Correia que dá acesso ao complexo Barra Mares e a pessoa, segundo a polícia, estaria trabalhando e foi assassinado na presença do próprio irmão que estava ali próximo a ele quando ele foi assassinado. Você vai acompanhar detalhes que eu estive lá e você vê tudo agora no Ronda Nacional. Mais um crime de homicídio na cidade de Luiz Correia, exatamente nesta avenida que dá acesso ao complexo Barra Mares, onde o rapaz que foi assassinado recebeu pelo menos quatro disparos de arma de fogo. É o que indica a perícia criminal após os levantamentos. Nesse momento, os policiais civis continuam aqui realizando investigação, buscando informações para chegar até os criminosos que efetuaram esses disparos e tiraram a vida dessa pessoa. Nós falamos com o perito criminal e também com a polícia militar. Você acompanha agora quais as informações dessas autoridades. Tenente A. Rodrigues, da polícia militar aqui da cidade de Luiz Correia. Tenente, o que a polícia tem de informação sobre esse homicídio nessa manhã de quarta-feira? É que a vítima se encontrava trabalhando aqui nessa avenida, quando foi surpreendido por quatro elementos em duas motos e executaram. Essa é a informação que a gente tem. Você já tem informação de quem é a vítima, a identificação dela? É Benício Miranda Melo. Pessoa que tem passagem pela polícia, tem uma vida pregressa ou não? Até o presente momento a gente não tem essa informação, mas a gente até acredita que era um rapaz trabalhador. Algum familiar compareceu aqui no local de crime? Positivo. A esposa, o pai e parece que um irmão dele também já esteve aqui no local. Inclusive parece que o irmão dele estava trabalhando junto com ele na hora do acontecido. O crime aconteceu nesta avenida, no bairro Coqueiro, aqui próximo à região do complexo Barra Mares, onde, nesse momento, o carro do IML, o caveirão do IML, recolhe o corpo da vítima e conduz até o posto avançado na cidade de Parnaíba. Ele tinha duas lesões na região do crânio, pode ser uma de entrada e saída, a gente não pode afirmar também, duas na região do tórax, uma na frente, outra na lateral esquerda. Que coisa, que coisa. Pois não, Mesquita.